Os velhotes é um doce característico de Vila Nova de Gaia, um doce que foi trazido por uma família natural de Braga para Valadares, aqui se radicou. E um doce com mais de 110 anos, sabemos que eles existem e logo podemos comê-los ainda hoje. É um doce muito simples, é chamado um pão doce, diferente dos demais, daí também a sua procura por ser diferente. Começaram logo a serem procurados não só pelos valadarenses e os gaienses, mas muita gente que procurava a terra para, na altura das festas o nosso Senhor dos Aflitos, uma das festas mais importantes de Gaia. Vim para aqui, encontrei a receita, comecei a fazer. Tem vindo, graças a Deus, aumentar a venda dos velhotes pela qualidade que realmente as pessoas nos dizem que nós estamos de velhotes. Há várias casas a fazer, nós somos uma delas. Acham graça porque nós temos uma placa à porta de cada casa a dizer que há velhotes. A nível do que leva os ingredientes é a farinha, tem que levar a levedura, leva ovos, margarinas, açúcar, canela e limão e um pouco de vinho de porto. Depois, tudo isso consiste na qualidade que é fabricado. É como tudo. Não se chega só a misturar os ingredientes e dizer está, está feito. Não. Tudo quer o seu tempo, tudo quer o acompanhamento e devidamente como deve ser. As receitas têm que ser acompanhadas e respeitadas, porque só e assim é que se consegue tirar a qualidade. com café, com chá, com o vinho do porto, que é 80% da população com o que acompanha realmente os velhotes. com o vinho do porto, que é o vinho do porto, que é um banheiro, vai ficar bem. O que é isso? Sabe o que é nosso canal? Não. Não. Não.